Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vamos falar hoje sobre as motos Big Trails e motos-trails mais roubadas do país. Essas motos, pessoal, muita gente vai dizer Ah, mas a Himalaia não é uma Big Trail, a Falcon não é uma Big Trail. É classificada, sim, em motos acima de 400 cilindradas para esses usos de viagem, nesse segmento. Logo mais, pessoal, vai ter vídeo sobre as scooters também. Ah, eu vou fazer sobre as scooters mais roubadas dos últimos 12 meses de metade do ano de 23 até agora metade do ano de 24. Dessas motos, tá? Nós vamos listar aqui algumas das motos mais roubadas e furtadas do país pela FENABRAVE. Sim, nós temos dados de Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, FENABRAVE, tá? E elas passaram para nós por segmento. E eu vou estar lançando, como prometi aqui, um pouco de cada segmento das mais roubadas e furtadas. Porque muita gente acha, ah, mas não tem moto custom roubada e furtada. Tem sim, tem sim. Por incrível que pareça, muitas motos da Royal estão sendo roubadas e furtadas. É muito importante a gente estar passando isso para vocês. Tem a quantidade de veículos roubados e furtados pela porcentagem? Quantas motos são vendidas? Por isso são mais roubadas? Pessoal, a gente não tem dados de quantas motos estão rodando no país. Eu não sei, um exemplo, quantas Tiger 800 estão rodando de todas que já saíram até hoje. Por isso que a gente não consegue fazer a famosa regrinha de 3 para saber a porcentagem de motos roubadas. A gente não consegue fazer isso. O que eu consigo passar para vocês são dados gerais de quantidade de motos roubadas e furtadas nos últimos 12 meses. E pessoal, desse segmento, Trail e Big Trail, nós temos a, em primeiro lugar, CB500X. A CB500X, todo mundo vai falar, sim, mas é a moto que mais vende. Sim, é uma das motos que mais vendem nesse segmento. E foi a classificada como número 1 de motos mais roubadas e furtadas do país. Por incrível que pareça, a Falcon, a NX4 Falcon, que há muito tempo, ela está nesse meio, também nos últimos 12 meses está em segundo lugar. Foi uma das motos mais roubadas e furtadas. A Tiger 800 está em terceiro lugar. Isso, talvez, essa da Tiger, vamos estar acompanhando agora como é que vai ser as 400. Como é que vai ser a quantidade de roubo e furto delas. A gente ainda não tem quantidade de roubo e furto. A gente não tem muitos casos, não chegou até nós, pelo menos no escritório, a gente só teve guincho de solicitado, com alguns probleminhas, mas não tivemos ainda dados de roubo e furto dessas motos, como já tivemos aí das ONCE, já tivemos de muitas ROYALs, tá? Então, a Tiger 800, as 400 ainda não tivemos histórico de roubo e furto. A Himalayan também entra nessa lista, tá? Como quarto lugar, então estão roubando Himalayan, estão roubando Himalayan. A G650GS, a R1250GS, a MC750X, a R1200GS, a Tiger 900, deixa eu ver quantas eu já falei, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, décima é a Veistron 650, tá? Logo após, seguido pela XT660, pela F800GS e pela Versi 650. Esses são os dados da Fena Brava e das motos mais roubadas e furtadas do país. Lembrando, pessoal, que a grande maioria desses roubos e furtos é na cidade, é no estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo, hoje, ele é o que mais concentra dados de roubo e furto do país. Muito, muito mesmo. A quantidade imensa. Hoje, o estado de São Paulo detém aí mais de 60% da quantidade de roubo e furto de motos do país. É muito grande. Por isso que, às vezes, quando a gente tem algum dado, alguma coisa, a gente sempre busca São Paulo. Dado de cotação, essas coisas. Logo mais, pessoal, eu vou estar encaminhando para vocês sobre as scooters e as motos custom. Que muita gente acha que não rouba custos, não estão mais tranquilos. Roubam sim, roubam scooters e roubam custos. Esses dados eu estou passando como um alerta, tá? Não é para ficar desesperado, eu tenho essas motos, vão ser roubadas, meu Deus. Não, é como um alerta, porque automaticamente, quanto mais roubo e furto tem, mais alto o valor do seguro. E aí, nós somos diretamente afetados, né? Quanto mais alta a quantidade de roubo e furto, mais alto o valor do seguro. Nós vamos estar acompanhando, pessoal, muito também sobre a Saara. Nós vamos estar tentando acompanhar bastante sobre essas motos novas. A Super Meteor, sobre essas motos da Zontz, sobre também essas motos da Triumph e Bajaj, né? Das 400 que estão saindo, tá? Então, a gente vai estar acompanhando e qualquer movimentação que tenha de roubo e furto, a gente vai estar avisando vocês. Olha, tem moto roubada e furtada. Região de São Paulo, qual bairro aconteceu? A gente consegue dados. Hoje em dia, a gente está conseguindo dados mais de problemas técnicos delas. de guinjo que a gente solicita para a moto da Triumph por algum ajuste, algum probleminha que tem que ir para a concessionária ajustar, né? Mas, historicamente, roubo e furto ainda não tivemos para quem está pensando em pegar essas motos. Por enquanto, está super tranquilo. Qualquer atualização, vamos passando para vocês. E o próximo vídeo vai ser sobre scooters mais roubadas e furtadas. E o próximo vídeo vai ser o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser um vídeo. E o próximo vídeo vai ser um vídeo. E o próximo vídeo vai ser um vídeo.